Logo após o jogo na Rússia, Jorge Jesus disse que sabia o sistema tático que ia utilizar e que isso até lhe facilitou, de certa forma, o jogo. Desta vez vai tentar surpreender a equipa do Benfica. E uma segunda questão é se está em risco a sua continuidade no clube, caso não passe à próxima fase da Champions. Obrigado. Em relação à primeira questão, nós acabamos por não ter quase nada a esconder uns dos outros, as equipas, porque nós conhecemos, sabemos as equipas que o adversário pode apresentar, o adversário também conhece as lojas e, portanto, no fundo dámos à espera, se calhar, as duas equipas daquilo que acabou por acontecer, no sentido da disposição tática, não tanto do resultado. Amanhã vamos ter uma estratégia de tentar lutar por esta eliminatória. Naturalmente que é um contexto diferente, naturalmente que é jogar fora, naturalmente que o resultado também já está diferente do que antes do primeiro jogo. E por isso a abordagem, só por si própria, mesmo que seja com os mesmos jogadores, só a abordagem vai ser, naturalmente, diferente. Quer da equipe, quer outra, porque estamos com situações diferentes. Em relação à segunda questão, isso são coisas que... São coisas que não fazem, nesta altura, de certa forma, nenhum sentido. De facto, houve aqui uma série de tripécias nos últimos dias no clube, nomeadamente, mas mais concretamente, em redor do clube. Mas eu sou treinador profissional, não sou treinador de desistir, não sou treinador de virar a cara às dificuldades, não sou treinador de querer ir embora só porque as coisas não estão favoráveis, não. A minha vida, ao longo do futebol, tem sido assim. Tem sido enfrentar os desafios, as dificuldades e fazer tudo para que as coisas me enxerguem. E é isso que eu vou fazer e faço sempre. E, portanto, essa questão que se coloca, do meu ponto de vista, atualmente se coloca. Eu tenho um contrato de dois anos, gosto muito de estar no Fartage de Moscovo, gosto muito de estar na Rússia e estar em Moscovo, e, por isso, vamos fazer pôr mãos ao trabalho, acreditar que as coisas que não estão a ser bem feitas passem a ficar melhores, e é isso que nós queremos.